Fala Música, Fala Night e bem-vindos a mais um vídeo no canal. Dessa vez não vai ser uma gameplay, vai ser um react referente ao novo episódio 70, parte 2 de Skibit Toalete. No último vídeo, no último episódio, foi o maior episódio de todos que já lançaram no The Fuck Boom. O episódio teve 4 minutos e 27 e nesse episódio foi mostrado muita coisa. Até o Astro, o Skibit, acabou aparecendo e ele é um dos personagens mais poderosos de todos os meses. Então hoje a gente vai reagir e conversar um pouco para lembrar desse episódio 70, parte 1. E depois partiu ver como que tá o episódio 70, parte 2. Então, se você é novo no canal, goste de Paul Playtime, FNAF, jogos de torno geral e muito mais. Se inscreve-se no sininho que eu posso ver os seus dias aqui. Mesmo se o YouTube não se inscreve se ele buga, entra que todo dia tem vídeo. Lembrando vocês, saiu uma camiseta exclusiva do canal do Catnap em Paul Playtime. Tá aparecendo aqui do lado a promoção de 50% de desconto vai até o dia 23. Então hoje é dia 22, corre lá que tá na promoção ainda. Você não pode perder esse porque você tem que assistir o Paul Playtime. Vê o Catnap com uma camisa, velho, com uma camisa. Então, link na descrição, aproveita a promoção e bora lá. Então, bora dar play aqui. Vamos conversar primeiro, a gente reage a tudo. Se houver alguma coisa importante, eu vou comentar com vocês. E depois a gente vai partir para o próximo episódio. Então, 3, 2, 1, play! Deixa eu me arrumar aqui. Ó, essa parte é muito interessante porque praticamente ele acaba usando, esse cameraman, ele acaba usando um lança-chamas totalmente mortal, cara. E a mesma chamas que o nosso querido titã cameraman acaba usando no seu corpo, velho. Ele praticamente usa o mesmo núcleo e mesma tensidade daquele poder. A diferença é que o cameraman, ele é gigantesco. Então, o lança-chamas vai ser maior que o normal, velho. Ele acaba usando. Aqui, a gente tem o primeiro encontro com corpos, cara. Aqui acaba mostrando o corpo de um humano. Mostrando que talvez, dentro da série de Skip Toilet, acaba aparecendo humanos vivos. Porque existe sim o clã ali do cameraman, do tvman, do speakerman, dos Skip Toilet. Mas aonde está os humanos? Porque desde o primeiro episódio, o episódio 1, mostrava que existia humanos na Terra antes de acontecer tudo o que aconteceu. Os Skip chegaram a transformar todo mundo. Aonde que está a resistência dos humanos? Por enquanto, ninguém sabe ainda. Mas acabou sendo revelado nesse episódio que existem humanos vivos. E dá pra perceber que tem sanguito vermelho aqui. Quando o sangue tá velho, praticamente ele fica preto, totalmente escuro. Então, esse humano foi morto recentemente nesse lugar. Olha isso. Já chegam os Skibs de Poe. Olha isso, mano. E o legal é que dá pra gente perceber que todo personagem ele tá usando a parte de algum Titã, né, mano? Isso daqui é uma parte do Titã Speaker, mano. E o outro tá usando uma parte do Titã Cameraman. Ou itens parecidos, né? Olha isso, mano. É muito forte, velho. Mano, o bicho é muito forte, velho. Olha isso. O bicho é muito forte, cara. Daí tá aqui saindo os personagens da base. Olha isso, mano. É muito dano, mano. É muita porrada. É muito tiro. Caramba, velho. Mano, se ele colocar... Colocar. Uou. Daí aqui dá pra ver a gente ver os novos personagens. Porque o que tá acontecendo? Dentro da base dos Skibs, que essa daqui deve ser a segunda base, porque existe a primeira, foi destruída. Existe essa aqui, a segunda. E com certeza existe outras bases com outros Skibs cuidando, tá ligado? Outros líderes. Os líderes da segunda base eram o Skibs Cientista e o Skibs G-Man, que é o líder dessa base aqui. Então, praticamente, eles estão criando em massa personagens Skibs pra combater os Titãs. E criando em massa, eles podem criar até uma bomba atômica, como que foi acontecido nos últimos episódios lá, que simplesmente o Skibs Cientista mandou personagens nucleares pra explodir o Cameraman e o Speakerman. Então, é isso mesmo que eles estão fazendo. Eles estão criando novos Skibs pra batalhar, velho. Olha isso. Mano, muito tanque, velho. O bicho é muito tanque. Olha lá, aí chega os Titãs, velho. Caramba, mano. O Cameraman sempre rouba a cena, velho. Não tem como. Caramba, velho. Olha isso. Chega outro aqui, acaba soltando o raio também e chega o nosso querido TV-Man também. Que da hora, mano. É muito importante a gente reagir a essa parte, porque o que vai acontecer na parte 2 que a gente vai reagir hoje, simplesmente vai mostrar um pouco sobre o que aconteceu aqui, mano. E simplesmente vai ser o melhor episódio de todos, porque vai ter a grande batalha do G-Man, velho. Aí chega o Speakerman. E nesse momento, o Speakerman acaba mostrando o seu verdadeiro poder pra todo mundo, mano. Se liga. Joga ali. Encheu de energia. E aí, ele mostrou o seu verdadeiro potencial. O potencial que ninguém acreditava que ele teria, tá ligado? Porque nunca ninguém acreditou no Speakerman Stan. Olha isso. Mano, o bicho fica muito forte, velho. O bicho fica muito forte, velho. Olha isso. Olha isso, mano. Vai falar, vai falar, fala. Eu quero que vocês comentem, mano. O Speakerman é o mais poderoso de todos, cara. Se ele tivesse a energia que o TVM tem, ninguém pararia ele, velho. Porque ele é muito, muito, muito poderoso, cara. Olha isso, velho. Olha isso. Mano, é muito forte, velho. É muito forte, cara. Não tem nem como combater ele, velho. Não tem nem como combater um personagem assim. E aí, chega o DJ Music Man. DJ Skip Tollet. Só que acaba dando meio ruim pra ele, né? Porque ele não esperava que o traidor ia estar atrás deles. Não esperava nada. Que o traidor ia estar atrás. Olha isso, mano. Mano, o bicho se tornou tão forte, mas tão forte, que ele acabou criando uma energia, uma arma que praticamente canaliza energia. Porque o Titã Cameraman acaba atirando nele, acaba pegando energia com a mão. O Titã TV Man joga a espada, vai tentar cortar. Ele arranca a espada do TV Man. Então o bicho é muito, muito forte. Muito mais forte que o G-Man. Muito mais forte que o Skip de Cientista, tá ligado? Caramba, olha isso, velho. Olha isso, cara. Muito forte, cara. Muito forte. Eu acho que ele fala que ele vai voltar, né, men? Se quem souber, comenta aí. Olha isso, ele pega a espada e maia no TV Man, velho. Como se não fosse nada, tá ligado? Caramba, acho que ele ficou meio preocupado depois dessa. Ficou chateado, ó. E quase que fura a cara dele. E aí chegam as homens, eles avançam e cortam a parte do elevador. E nessa parte a gente acaba vendo o fantasma que tava aqui, velho. Se liga, vai mostrar. Se liga, aparece um fantasma aqui. Muita gente falou que era o reflexo de um cameraman. Só que não faz sentido ser um reflexo porque aqui não tem espelho, não tem nada. É tudo liso, tá ligado? Não tem como ter um reflexo de um personagem na parede se não tem um espelho. Não tem nada pra refletir, tá ligado? Então acaba aparecendo esse fantasma aqui atrás. Que é representativa de algum personagem que acabou morrendo. Ou talvez o primeiro cameraman que foi morto. Ou simplesmente está aparecendo pro herói cameraman esse personagem aqui. Porque ele está tendo aquela crise por ter perdido os soldados, tá ligado? Então tá voltando pra assombrar ele de qualquer forma. Ok, partiu. Próximo episódio que eu acho que vai ser o episódio mais doido possível. Porque esse episódio tem o G-Man e praticamente tem também os traidores. Que no caso é o Astro, a toalete e tudo mais, velho. Então três, como a gente de costume, toca tudo. E depois volta falando. Um, três, dois, um, vai. Caramba, velho. Olha lá, olha lá. Caramba, velho. Olha o Astro, olha o Astro. Caramba, o Astro vai enfrentar o G-Man, velho. A Rixa, a Rixa vai continuar, a Rixa vai continuar. A grande briga vai continuar. Não vai ter nem chance esse pequenininho. Ficaram contra ele também. Caramba, velho. Caramba, velho. Ficou bravo, Mens. Olha isso, mano. Ele canaliza energia, cara. Arrancou alguma coisa dele ali. Mano, ele canaliza energia. Praticamente a energia não passa, tá ligado? Derrubou. Caramba, velho. Uou. Uou. Arrancou a mochila já. Ele não consegue mais andar. Que isso, velho. Matou o G-Man. Que isso, velho. Tem vários. Ok, tem vários G-Mans. O que é isso? Nossa senhora, velho. Caramba. Ok. Praticamente o episódio volta. Acontecendo aqui com o G-Man clone. Como a gente sabe, o Skibit Cientista acabou clonando vários corpos do G-Man. E fazendo vários Titãs escondidos. Pra ninguém saber qual que é o verdadeiro. Porque se o G-Man verdadeiro acaba sendo morto, a liderança praticamente acaba. E o Titã Skibit Toalete Cientista acabou percebendo isso, tá ligado? Porque os Skibits acabaram pensando que ele era fraco. E até teve a traição do Astro Toalete e tudo mais. Então ele preferiu fazer vários clones pra lutar no lugar dele. E fazendo esses clones, os clones vão no lugar lutar, mano. Porque o nosso querido G-Man, ele não tá assim toda a mente inteira. O G-Man original, ele tá totalmente com o rosto rachado, destruído e acabado. E todos os personagens que aparecem do G-Man estão completamente inteiros, velho. Olha lá. Daí ele pensa que é o G-Man. O Astro pensa que é o G-Man. Porque ele quer lutar contra o G-Man. Ele quer matar o G-Man de uma vez por todas. E liderar todos os Skibits. E aí começa a grande batalha, velho. Primeiro é que os Skibits ficam do lado do Astro. Porque eles pensam que o Astro é muito mais poderoso que o G-Man. E é muito mais poderoso que o G-Man, pelo menos nessa fase aqui. E quando eles vão perto, eles acabam morrendo pelo G-Man. Porque o G-Man fica tão puto que ele acaba matando os traidores que acabaram de trair ele. Daí começa, ó. O Astro consegue segurar esse poder. Beleza. Quando o outro também tá atacando. Daí ele arranca alguma coisa ali. Continua canalizando o poder. E o outro vai lá por trás e atira por trás. Se liga. Pou, 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 pou. Então é dois contra um. Então mesmo sendo eles sendo covardes e sempre lutando em grupo contra um. Agora o G-Man ele tá provando do próprio veneno. Dois Skibits traidores estão lutando contra ele pra matar ele, tá ligado? E essa parte é muito legal, mano. Porque eles agem dessa forma. Eles querem tirar a vantagem do personagem pra ele se tornar mais fraco. Já que o G-Man ele voa por causa dos seus jetpacks nas costas. Ele vai lá e arranca a parada das costas dele. E o G-Man fica impossibilitado de voar ou até se mexer, tá ligado? Olha isso. Ele vai lá e finaliza o G-Man de uma vez por todas. Matou. Que da hora, velho. E aí acaba aparecendo o nosso maior medo, cara. Que com certeza isso vai aparecer no próximo episódio. Ah, o G-Man original acaba aparecendo. E a gente acaba percebendo que isso daqui com certeza é o G-Man original. Por causa dos seus riscos no rosto, machucados e tudo mais. Dá pra ver muito isso. Ele tá com esse óculos escuro por causa do TV-Man. Se o TV-Man usar a luz contra ele não funciona. Ele tá com fones também. Se o Speakerman soltasse o som não funciona. Então ele tá totalmente counter. Ele se tornou um personagem tanque, tá ligado? Então ninguém consegue passar por ele ou usar um poder que pare ele, tá ligado? Então é muito difícil, cara. E além disso, o Skibit Cientista acabou colocando um núcleo muito mais forte do que até os Titãs tem. Tá ligado aquele núcleo que o cameraman solta aquele fogo? Então, é um núcleo parecido com o que o Skibit Cientista acabou colocando aqui no G-Man. E o núcleo é tão forte, mas tão forte, que ele canaliza toda a energia que ele pega nesse núcleo. E não dá nem tempo dos personagens escorrer, se liga. Olha isso. Olha a força, mano. E junta todas as energias canalizadas. Olha isso, junta todas. E eu acho que esse parado aqui que ele acabou colocando aqui na orelha e no óculos, é praticamente um parador de tempo. Porque quando os personagens vão correr e a luz aciona, eles não conseguem se mexer, se liga. E eles ficam assustados. E aí o G-Man vai lá, canaliza todo o poder aqui no núcleo central e acaba soltando toda a energia no personagem. Olha isso, Mains. Pou! E acaba matando os dois, dando um fim nos traidores. E aí vai ficar os Titãs pra lutar com eles no final. Porque com certeza esse episódio vai ter três partes. A segunda parte é o Astro morrendo ou sendo derrotado pelo G-Man ou lutando com o G-Man. E a terceira parte é os Titãs enfrentando o G-Man, dando um fim nisso de uma vez por todas. Então, pessoal, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comenta o que acharam. Isso aqui é um vídeo de fã, obviamente, mostrando como que ele acha que vai ser o próximo episódio. E esse cara aqui, que no caso é o Skip TV, ele acaba sempre acertando muita coisa sobre os episódios. Então eu acredito que o próximo episódio pode ser assim. Comenta o que você acha que o episódio vai ser assim. Comenta o que eu quero saber. E é isso. Outra coisa que eu queria falar pra vocês. Não esqueçam, Mains. A camiseta exclusiva do canal já lançou e tá lá no site da Loja. O link tá na descrição. Essa camisa aqui, muito linda do Catnap. Então se você quer ter uma camiseta do Catnap, de Paul Playtime, pra assistir Paul Playtime no YouTube ou até jogar, corre lá. Aproveita e tá com a promoção de 40% a 50% de desconto aí na descrição. Então é isso. Obrigado por tudo. Valeu, falou e fui. Ah, e tem de todos os tamanhos, hein? Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí